As mudanças climáticas não são uma ameaça distante. São uma realidade cada vez mais presente entre nós. Seja no calor escaldante ou nas tempestades que inundam os cintros urbanos. Na seca que castiga o pequeno agricultor e as famílias do interior. Mas juntos, podemos mudar essa trajetória. Imagine um mundo onde cada passo que damos é um passo em direção a um futuro mais verde, cheio de vida, onde cada semente, cada muda plantada é um começo de mudança. Este é o coração do movimento Plantar Juntos. Porque a melhor tecnologia para desacelerar a emergência climática já existe. Plantar árvores. E é exatamente nisso que o governo de Pernambuco está investindo. Árvore é a solução mais completa para frear os eventos extremos. Ela reduz o aquecimento global, purifica o ar, absorve o gás carbônico, absorve as chuvas, estabiliza o solo, evita erosões e deslizamentos, traz sombra para as cidades, abrigo e alimento para a biodiversidade, protege nossos mananciais e suas raízes ainda beneficiam o lençol creático. Por isso, até 2026, vamos plantar 4 milhões de árvores em Pernambuco. Tenho um esforço conjunto para reduzir os impactos das mudanças climáticas e construir a adaptação para a nova realidade. Agora, sozinho, ninguém faz nada. Estamos aqui para lançar um grande movimento e convocar a participação de todos. Bora nessa plantar juntos?